Como que o senhor vê a atuação do PL aqui em Minas Gerais? A gente sabe que, além da sua candidatura aqui na região metropolitana, também tem a candidatura do Júnior Amaral. E como você faz uma avaliação geral da participação do presidente Jair Bolsonaro, já que ele venceu em Belo Horizonte e pode transferir aí os votos para o senhor? Olha, eu acho que o PL tem se estabelecendo cada dia mais como o grande partido de direita no Brasil. A casa daqueles que têm uma visão política semelhante à nossa. Nós temos excelentes candidaturas pelo Estado. A gente tem o Júnior Amaral aqui em Contagem, que eu tenho certeza que será um grande prefeito, se eleito. A gente tem em Valadares o Coronel Sandro. A gente tem em Juiz de Fora o Charles Evangelista. Dentre tantos outros candidatos aqui na região metropolitana, também a Fábio, em Santa Luzia. Dentre tantos outros candidatos, Minas Gerais afora. E como você bem falou, o presidente Bolsonaro é uma pessoa que ele é benquisto pelos Belo Horizontinos. Ele foi vencedor aqui nos quatro turnos que disputou. Primeiro e segundo em 2018, primeiro e segundo em 2022. Então, eu considero que o apoio dele é muito importante. E não necessariamente porque a pessoa votou no presidente Bolsonaro, ela vai votar em mim. Mas eu acho que uma pessoa que votou no presidente Bolsonaro, ela tem essa abertura. Ela é propensa a estar depositando a confiança na gente. Então, a gente precisa demonstrar que o nosso projeto é o melhor para o Belo Horizonte para que as pessoas venham caminhar conosco. E aí